André, eu queria que você falasse um pouco dessa contradição que a gente vive. Contradição não, a gente sempre viveu isso. Mas justamente de como aperta mais o calo para quem é mais pobre. Por exemplo, uma alta de 5% no preço do gás, para a classe média talvez não faça tanta diferença. Mas para quem está com dinheiro contato faz muita diferença. Para quem tem que se virar com R$ 250,00 de auxílio emergencial faz muita diferença, não é André? Eu acho que a pandemia, eu falei nessa entrevista da Carta Capital, já falei aqui por algumas vezes, ela veio desnudar as desigualdades raciais e sociais existentes no Brasil e aprofundá-la. Essa que é a grande realidade. Por exemplo, foi feita uma pesquisa, realizada uma pesquisa aqui no município do Rio de Janeiro, onde constatou-se, através dessa pesquisa, que o bairro da Barra da Tijuca, que é uma área nobre, aqui no município do Rio de Janeiro, tinha um número infinitamente maior de infectados do que os moradores que vivem e moram no bairro de Bambu, que é um bairro, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, onde é cercado de favelas, existem muitos territórios de favelas ali, no bairro periférico, aí que é um interessante dado. E aí vem, a gente pode fazer essa pontuação aqui. O número de infectados na Barra da Tijuca é maior do que o número de infectados em Bambu. Estão aí fazendo a somatória? Só que o número de óbitos em Bambu é maior do que o número de óbitos na Barra da Tijuca. Essa conta não bate. Se a Barra da Tijuca tem um número maior de infectados, a lógica é que lá tivesse também um número maior de óbitos. E a distância é grande, pessoal. A pesquisa diz que é 70% a 30%. Então, assim, é uma distância grande, né? Então, é uma distância de 70% a 30% de número de infectados na Barra da Tijuca em relação a Bambu. Só que, na somatória dos óbitos, aí reverte. Aí é 70% em Bambu e 30% na Barra da Tijuca. E aí a gente começa a desmudar os problemas sociais já existentes há séculos aqui no Brasil que a Covid-19 veio aprofundá-la. E por que o número de infectados na Barra da Tijuca é maior do que o número de óbitos é menor? Vamos lá. Então, vamos enumerar aqui o porquê. Primeiro, essas pessoas tiveram como comprar para fazer o teste. Elas puderam pagar para fazer o teste. E você sabendo o resultado o mais breve possível, você tem como se cuidar melhor. Essas pessoas têm uma alimentação sadia, Dado. Sadia. Eu fui infectado com a Covid-19. E eu posso falar para vocês que a questão da alimentação é muito importante para você sair sem sequelas e superar a Covid-19. E essas pessoas têm acesso aos hospitais particulares, Dado. Têm acesso a exames que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que moram em Bambu não têm. Então, essa é a grande realidade que a Covid-19 veio. Ela veio para aprofundar as desigualdades sociais e raciais existentes. Nós costumamos dizer o seguinte, Dado. Nesse momento de aprofundamento de colapso social, nesse momento onde nós vivemos uma crise econômica, uma crise sanitária e uma crise política no Brasil, as favelas pedem pompa para o Estado e o Estado envia um cabeirão, cabeirão terrestre e cabeirão aéreo. Essa é a nossa realidade. Centenas e bilhagens de favelas sem água. Como o favelado vai combater a Covid-19 se ele abre a torneira e não cai uma bota d'água, Dado? Sem falar os problemas existentes dentro da favela. E colaboram para a proliferação da Covid-19, falta de saneamento básico. As moradias precarizadas. Às vezes, uma família de 10 pessoas mora no cômodo. Um cômodo apenas dentro da favela. Você tem a questão da densidade, que gera um problema de falta de circulação, de ventilação. Você tem o problema da densidade também, que gera que o sol não atinge algumas residências. Isso vai gerar um problema de umidade nessas residências. Vale lembrar que a favela da Vossinha é a favela com maior... É o território em toda a América Latina com maior índice de periculose. Então, as favelas já é um campo fértil para a proliferação da Covid-19. E elas encontram-se abandonadas pelo poder público e pelo Estado. Se não fosse a solidariedade, o apoio público existente ali dentro, nós estaremos fodidos. Então, essa é a realidade das favelas nesse momento. Então, o recado que eu posso passar para as favelas nesse momento é o único. Vejam bem e percebam que a elite se organiza para ocupar os espaços de poder e decisão. A burguesia se organiza para ocupar os espaços de poder e decisão. O latifundiário se organiza para ocupar os espaços de poder e decisão. A bancada da bala se organiza para ocupar os espaços de poder e decisão. As igrejas evangélicas. A indústria armamentista no Brasil se organiza para ocupar os espaços de poder e decisão. só as favelas que não, as favelas continuam votando nos seus avós, as favelas continuam aderindo à narrativa da mídia empresarial burguesa, golpista, do bandido morro, bandido morro de uma polícia mais repressiva, mais violenta, eu quero avisar as senhoras as mães pretas, né, que já são avós, que às vezes são enganadas e ludibriadas pelo catema e a senhora não sai de casa, mas seu neto preto sai, seu neto preto sai e a polícia vai pegar ele, essa mesma polícia que a senhora fala, vai se disputar então essa é a nossa realidade, então tem muito trabalho a ser feito pra fazer uma desconstrução dentro desses territórios, agora eu não vejo disposição dos partidos de esquerda institucionais que fazerem isso não vejo, não vejo interesse mas nós estamos fazendo, então vocês que quiserem somar-se a nós vocês que acreditam que é possível construir uma revolução socialista no Brasil pode entrar em contato conosco e vamos pra cima, que a gente tá aí na rua tomando a pista, não tem covid não tem milícia, não tem força repressão do Estado, não tem porra nenhuma só tira André Constantino na bala ou preso e aí e aí , e aí Obrigado.